Aos 60 anos, Fátima Bernardes mostra corpão de biquíni. E que corpão, viu? Você está no canal Cat Top! Nesta segunda-feira, a apresentadora Fátima Bernardes, com seus 60 anos, mostrou seu corpão de biquíni e ganhou muitos elogios nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora mostrou uma sequência de momentos da viagem que fez por Recife, com o namorado, Túlio. A famosa aparece em um dos clips, usando um biquíni estampado, no estilo cortininha. Com a mão na cintura, ela mostrou a boa forma, com a barriga negativa, com seus 60 anos. Que mulher linda! E na postagem, ela disse, foram 10 dias de outubro, escreveu ela na legenda da publicação. Que corpão lindo! Diz uma internauta. Linda como sempre, falou mais uma. E a outra disse, esse casal é muito lindo, e eu concordo. O que você achou dela? Continua linda ou não? Deixa aqui nos comentários, e aproveita e inscreva-se nesse canal, para não perder nenhuma novidade dessas musas. Tchau e até o próximo vídeo. Obrigado!